Vamos falar sobre a lei seca. Determinação fiscaliza e pune com rigor os motoristas que tomam a decisão de dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. Ainda assim, de acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, um brasileiro morreu a cada hora de 2021, vítima de um motorista alcoolizado. Confira a reportagem. Na madrugada do dia 15 de novembro de 2017, a vida da Anne, de 31 anos, foi interrompida por um acidente completamente evitável. A jovem voltava de uma festa com amigos quando foi atropelada por um carro em alta velocidade. O motorista do veículo estava completamente embriagado. Foi constatado no dia do acidente que ele estava embriagado e assim, não precisava nem de exame. O estado dele já comprovava o cheiro de bebida, o jeito mole de você estar andando, olho baixo, fala embolada. Tudo isso foi constatado, foi colocado na ocorrência. Em 2021, o Brasil registrou uma morte por hora motivada pela mistura álcool e direção. Foram mais de 10.800 óbitos causados pela decisão de dirigir após beber. A maioria das vítimas dos acidentes fatais são do sexo masculino. São eles também que mais ficam hospitalizados. Dos quase 76 mil casos de internações em 2021, 85% foram pessoas do sexo masculino. Normalmente, pessoas jovens, tanto em casos de internação quanto nos de morte. A faixa etária da população mais afetada está entre 18 e 34 anos. Há 15 anos, o Brasil vem tomando medidas para reduzir a violência no trânsito. A legislação mais rígida, aprovada em 2008, adotou tolerância zero ao álcool e tornou crime a infração de dirigir após a ingestão de álcool. Os que forem flagrados nessas condições podem passar de três a seis meses na prisão. O país passou a investir também em fiscalizações e campanhas educativas. Métodos que têm se mostrado eficazes para reduzir o acidente e mortes no trânsito. O objetivo é promover uma mudança de cultura na população. Claro que para isso foi necessário uma série de campanhas educativas. E assim, o fortalecimento da fiscalização por parte dos detrãs em todo o Brasil foi fundamental para que a gente, aliando as duas coisas, quer dizer, a reprimenda social com a reprimenda jurídica, a fiscalização, isso proporcionou essa mudança do comportamento que eu acho que sim é o principal resultado desses 15 anos de lei seca.